Muito bem, a gente está de volta com a prova final do Minha Pergunta, todo mundo preparado, dois casais, desculpa eu chamar vocês de casais, né? Mas tudo bem, né? Dois casais de amigos, dois casais de amantes, vamos dizer assim, muito bem. Ficou até emocionado aqui. Vamos lá, Calabi Gato, vamos para o Passando o Bastão. Ei, Passando o Bastão. É o nosso desafio final, Zeca Camargo, esse sabre de luz aí na frente dos participantes. Hoje os novatos vão começar em Respondendo, Ana Paula e o Marcelo terminaram a etapa preliminar na frente, então eles começam, um dos integrantes é o titular, precisa responder corretamente para ganhar cinco pontos, se não souber, tem que dizer, tá? Passo o Bastão, aí passa para o parceiro, resposta certa vale dois pontos, se errar o cronômetro é parado, a gente dá a resposta, o jogo recomeça com a dupla adversária, uma nova pergunta, cinco minutos dessa emoção. Tudo bem, ela explicou nos mínimos detalhes aí tudo, e vocês estão na frente por dez pontos só, ou seja, a competição está ali, ó, a emoção, a expectativa está ali, mas que começa é vocês, primeira pessoa com o Bastão, salsicha, bora, então vamos então, começando, primeira pergunta para o salsicha, vamos lá. Onde vem o Amazonas de Zágua? Bolívia? Não, no Oceano Atlântico, cara, eu sei, não, não, mas é, chum, e para a Bolívia tinha que subir, tem que descer no Oceano Atlântico, vai. É, eu sou de humanas. Bom, descolam mais um ponto, ó, valeu a piada. Vai, quem começa... Mas agora já batizou também, né? Já, já batizou, é isso, não vem com graça, tá? Pergunta para o Delfim, zero a zero ainda, a gastrite é uma doença que acomete qual órgão? Estômago. Estômago, justamente, muito bem. Quem era o presidente do Brasil no período conhecido como Estado Novo? Getúlio Vargas. Getúlio Vargas? Boa. Boa, começando abrindo, começando abrindo o bol em Vingadores da Marvel, que vilão pretende eliminar a metade do universo? Thanos. Thanos, olha a concentração, olha o foco do Delfim. Em que ano foi lançado o filme Tropa de Elite? Ui. 2001? Será que é tudo isso, não? Sempre passa. Sete, mais para frente. Mas você lembra que você tem uma parceira? E que ela sabia que era 2007? Ou não sabia, Fabiola? Sabia. Então, ia valer dois. Lembrou agora? Siméfila. Tudo bem? Doutora. Tudo bem? Estudada. Vocês vão resolver isso depois? Mas? Não, vai ser agora. É que abriram você agora. É aqui, ao vivo. Ao vivo. O fato é que, o fato é que, três, não é difícil. Quatro minutos e meio. Tem muita pergunta ainda. Ana, a pergunta é para você. Qual clube de futebol paulista tem Weberton como goleiro? Fácil. É isso. E é de humanas, né, Luiz? É. Romeiras? É, chuta um, só que é o... Foi em cima. Mas eu acho que foi fora do tempo. Demorou para chutar. Eu ainda ia falar para o homem. É o seguinte, primeiro, porque você não passou. Agora, segundo... Gente, o cara deu migué, foi convocado para a seleção, falou que machucou, voltou, ganhou o campeonato paulista. Não precisa ser palmeira, basta seguir o noticiário. É isso. A pior é que eu sou palmeirense e eu fiquei nervosa. Achamos a culpa aqui. Tá desculpada, vai. Não facilita para eles. O Bastão agora está com a Fabiana. E quando a Fabiana está com... Sei lá. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, relaxa. A pergunta é para você. Tá. Qual é a raiz quadrada de 144? 12. 12 nós. Menina. E qual o nome do primeiro álbum lançado pela dupla Sandy e Junior? Lembra? Não sabe, passa. Lembra, vai. Sandy e Junior? É aniversário do Tatu. Onde você estava nesse... Na mesma cidade que eles, que é pior. Vocês são da mesma cidade? Campinas. Campinas. Ai, gente. Sandy, Junior, se encontrar com o Delfim na rua, não fica bravo, tá? Ele era jovem. Jovem. Mas posso dizer que essa pergunta é mais difícil do que a raiz quadrada de 144. Fala sério. Quem ia ser cara? Eu acertado. Eu acertado. Eu acertado. Você sabia? Eu acertado. 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 Vamos lá. Então solta a perguna no salsicha. Vai lá. E em qual continente fica a Etiópia? África. Na África, claro. Boa. É, muito bom. Já visitei e é belíssimo. Seguido. O quadro Monalisa fica exposto em qual museu francês? Louvre. No Louvre. Exatamente. Aí, estão pontuando. Agora vai. Na turna da Mônica, como se chama o cachorro azul do Franginha? Medu. Lembrou bem. Aí, fã da turna da Mônica, como todos nós. Quem é o ator principal do filme Top Gun? O maior de todos os tempos, Tom Cruise. Olha, temos um plano. E olha que vem o dois por aí, o novo por aí. Como se chama? Tudo igual. A figura geométrica que possui oito lados. Não sabe e passa? Octaedro. Não, porque esse é o sólido. O contorno. Era só o contorno. Vai. E a pergunta é para o Delfim. Vai, Delfim. Qual é o nome da esposa de Zezé? A ex-esposa de Zezé de Camargo. E manda, Vanessa. Passo. Zul... 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 Não saiu. Não, não. Você viu? Como demora? Eu achei que você ia cantar a cigarra. Zz... 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 Vai, pergunta banana. Qual é o maior nervo em diâmetro e comprimento do nosso corpo? O maior nervo. Aula de biomédica agora. Ciático. É o que dói, né? É o que a gente lembra quando dói. É o ciático. Dois pontos pra vocês. A sua maneira e a taxa são sucessos de qual banda de rosa? Isso aí, moçada. Capital inicial. Ainda deu com a imitação. Boa, vai. Valendo dois pontos ainda. Qual herói grego derrotou uma medusa? Ah, perceu. Então você tirou, meu. Senhora, tirou dos clássicos, é claro. Em qual estado fica a Chapada dos Guimarães? Atenção agora. Passo. Não pode mais. Agora é só você. Mato Grosso do Sul. Não, mato Grosso do Sul. Ah, e foi fora do tempo. E foi fora do tempo. Errou duas vezes, perde 20 pontos. Brincadeira, não. Vai. Pergunta a Fabiana. Aça uva é uma deminação que se aplica a qual tipo de inseto? Formiga. Uma formiga. Aí, Fabiana. Ponto pra Fabiana. Tá chegando perto. Vai. Vai, Fabiana. Qual é o nome civil da Mulher Maravilha? Passo. Diana Prince. Aí, dois pontos pra vocês. Vai, Diana Prince. Vai chegar. Vai de dois em dois. Com a tradução para portuguesa, balavinha de esmaió, boteja. Garrafa. Garrafa, boa. Qual modalidade esportiva pratica o atleta Anderson Varejão? Pasquete. Xaí. Isso mesmo. Quem escreveu a série de livros As Crônicas de Gelo e Fogo? Jorge. Martin. Uau! Com nome e com sobrenome. Ponto, ponto, ponto. Vai, vai, vai. Com quem o Luciano Huck é casado desde 2004? Angélica. Com Angélica. Um minuto e cinquenta e dois. O tempo tá rodando. Bifiante e chorizo são cortes de carne típicos de qual país? Argentina. Argentina. E, cara, se fosse cinco, não tinha pra vocês. Qual é a capital da Noruega? Oslo. Uau! Peraí, deixa eu terminar a pergunta. Certo, ponto. Vai. Em que ano foi fundado o Santos Futebol Clube? Ui. Mil novecentos e seis? Tudo isso era? É, doze. Por seis anilói, eu quase pontuei. Não, novecentos. Porque realmente, realmente, impressionante. Quase chegou na marca dele de nove acertos seguidos. Dessa vez foram sete. Cara, quando o Delphine pega um retão, eu tenho até medo. A gente tem que evitar isso, gente. Tem que evitar isso, gente. Vamos evitar isso. Vamos evitar isso. E pergunta pro Salsicha. Que ator protagoniza os filmes Debbie e Lloyd com Jeff Daniels? Jim Carrey. Jim Carrey, inclusive, já apareceu aqui hoje. Muito bem. E nos desenhos animados, qual animal é o personagem Taz? É o demônio da Tasmânia. É isso mesmo? Existe um Taz Tinto? Viado da Tasmânia. Muito bem, Demônio. Tá certo. Como se chama a maior ilha 100% fluvial do mundo, que fica no Tocantins, aliás. Já estive lá? Já visitei os... Não, não. Não. Bananal. Tem esporte também. Vai, chuta. Vai. Passa, se não souber, passa. Chelsea? Não, gente. Bayern de Munique. Ih, eu acho que a Fabiana sabia. Não. É que eu falei uma coisa que não podia fazer de novo. De novo, você ficou nervosa. Mas pra quê? Você nem sabia. Não, não. É. Eu falei vai. Se controla, mulher. Gente, me desculpa. Se controla. A próxima é sua. Ana e Salsicha. Você tem que abrir. Agora é importante. Pergunta pra Ana. Friga. É uma deusa que pertence a qual mitologia? Rácio. Nórdica. Nórdica. Isso mesmo. Muito bom. Ótimo. Vai, vai. Pelo nome. Espelho, Espelho, Meio. É uma fala da vilã de qual o famoso conto infantil? Branca de Neve e os Sete Anões. E os Sete Anões. Muito bem. Branca de Neve. Então, pontuando. Calma, calma. Além de Rodrigo Amarante, qual o outro integrante dos Los Hermanos é vocalista? Marcelo Camelo. Lembrou bem. Marcelo Camelo. Boa. Mas eles já podem virar. Quebeque, otário. São províncias de qual país da América do Norte? Canadá. Do Canadá. Vai. Qual cidade sediou os Jogos Olímpicos de 2004? Atenas. Uou. Uou, Atenas. E agora? Ficou difícil. Vai. Em que ano teve início a Revolução Francesa? Tem. Uou. 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 Não vai passar, né? Aí foi até o fim. E aí é uma maldade. Não. 1789. Fabiana. Oi. O impossível é uma questão de tempo. Tá. Eu preciso escrever um livro de outro jogo. Não, não é mesmo. Vai, vai. Mas agora não. Não é agora? Nesse não é o momento. Foco, Fabiana. Pergunta pra Fabiana. Qual é o Feminino de Conde? Vamos nessa. Virou? Vai. Ok. Mais um. E? Pássaro de Fogo e Beijo Bom são músicas conhecidas na voz de quem? Palia. Pássaro. Mas foram bem demais. Pássaro, Pássaro. Pássaro, vou fazer falta. E aí. Mas, primeiro, 20 mil reais o bolso garantido. A diversão garantida aqui também. Mas o bastão passou rapidinho dessa vez Porque quem levou 20 mil reais Ana e Salsicha Que demais Pode ser veterana, pode ser novata A gente sempre torce, a gente fica nervosa A gente quer sim que o prêmio da noite saia pra melhor dupla E hoje foi o Salsicha Ana É o fim Fabiana, super obrigado Pra vocês, pela salva, por tudo E claro, a gente vem no próximo programa Com A Ana e com o Salsicha E com o cara, obrigado, é claro E com você, sobretudo Fica agora com o Jornal da Noite Tchau, até mais Obrigadíssimo